E um jogador brasileiro? Não precisa ser da tua posição não, não precisa ser volante não, qualquer posição. Brasileiro, velho. Sim. Que eu admiro, eu gosto. Que eu admiro, queria jogar do lado. Mateus Cunha. Eu gosto muito dele. Joga muito mesmo. Joga muito, eu gosto dele também como pessoa. Eu nunca vi ele não, mas eu gosto muito dele. Mas ele já falou comigo já, superou mesmo. Mas pra mim, eu queria jogar muito com ele. Massa, massa. Treinar com ele, jogar com ele, seria muito bom. E Neymar? Onde é que Neymar entra nessa lista aí? Rapaz, é que assim, eu não gosto muito de Neymar não, mas... Assim, na minha opinião, vamos ser sinceros aqui de futebol. Vamos, vamos. Neymar atualmente não tá fazendo nada. Você tá fazendo o que ele faz na sessão. Eu vejo ele jogar contra a Argentina. Ele mexe com medo. Ele pega uma bola ali, quer decidir, né? Mas só que não consegue. Neymar quer pegar a bola e quer passar de todo mundo. Mas que é, rapaz, ele joga com medo, né? É, com medo, eu acho. Ele quer passar de todo mundo e não consegue. Porque os caras da Argentina é muito bom. Aí quando pega a Catar é muito bom. Ele diba todo mundo. Quero ver pegar a Alemanha ali, né? Quando pega o Catar, né? É, muito bom. Aí até... É, que mexe que não é driblar, vai driblar. Aí fica fácil. Agora a minha referência mesmo, de futebol mesmo, é porque eu acho que eu não vou conseguir jogar com ele agora. Mas vai que ele fique treinando lá e consiga, né? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ele é... Pra mim ele é o maior ídolo. Ele e Kims. Só eles dois. Messi, um... Assim, um jogador bom, né? Jogou muita história. A história dele é muito boa. Mas assim, Messi... Eu vejo... É porque, tipo assim, eu não vejo muito futebol não. Mas ele... Eu vejo ele com um jogo decisivo contra o Brasil mesmo. Às vezes eu fico secando o Brasil. Aí eu vejo ele lá torcendo pro Argentina e ele não faz nada, velho. Ele pega uma bola, depois de 40 minutos, aí vai... Ele dá uma puxadinha e chuta na mão do goleiro. Aí eu digo, meu Deus do céu, como é que esse cara é o melhor do mundo? Quando eu vejo o vídeo dele, é caralho do caramba. Mas é momento, né, velho? É momento. Ele pode estar passando um momento ruim na carreira dele, mas ele... Ele é um jogador muito bom, Messi. Mas eu não sou muito fã dele, não. Bom, você não é fã nem de Messi, nem de Neymar. E os dois aí? Qual que seria o pódio? Seria Neymar melhor do que Messi? Messi. Neymar não, Neymar é muito fraco. Mas se é alemão, tá? Neymar fosse alemão. Se é Neymar fosse alemão. É. Eu tô só repetindo por causa do áudio. Não, Neymar... Tem esse microfone aí, se tu quiser... Se Neymar fosse alemão, eu iria torcer, né, claro, na minha nação, né? Ah, entendi. Mas eu não gosto... É sério, eu não gosto dele, não, mas... Poderia ser diferente, né, Neymar, na seleção alemã. Poderia ser diferente, né? Eu não sei. Se ele não jogasse no Real, ele ia no Real hoje, né? Não, eu tô no PSG. Neymar, Neymar é PSG. Se tu não fosse para ele, ele vai ser no Baia. Neymar não baia. E aí? Eu fosse brasileiro. Eu não ia torcer pra ele, não. Ele poderia jogar no... No Borussia Dortmund, no Baia do Mundo, em qualquer time, ele não iria ser... Não gostou dele, não. Poderia jogar com qualquer time da Alemanha. Mas se ele fosse alemão, tinha que... Gostar dele, né? Dar uma moral a ele. Ô, Madibu, de onde veio essa paixão pela Alemanha, hein? Porque a questão... A questão não é ser o jogador. É de onde o jogador vem. Mas conta o Brasil do que o Brasil. É... Eu acho isso aí, velho. O Neymar, pra mim, ele não faz muita coisa, não. É ele e Messi. Messi, às vezes, ele... Tem muita gente que pega o vídeo dele, é um lance bom, mas na partida boa, ele não faz, não. Ó, eu tô dizendo aqui que Messi só perde pra Pelé. Pelé? Não, eu nunca vi Pelé jogar. Como é que eu vou falar do cara? Muito é, não. Pelé é o rei do futebol. Mas eu tava uma vez num... Num prédio do amigo meu, a gente ia pro treino do Náutico. O nome do meu amigo é Matheus. Aí eu vi ele, a gente tava sentado lá na piscina. Chegou um cara e disse assim... É... Ele disse, você entende o futebol? Eu disse, rapaz, eu não entendo, não. Aí eu disse... Mas Pelé, uma hora que a gente ficou falando sobre o futebol, ele disse que Garrincha era melhor que Pelé. Porque como os Estados Unidos disse... Como os Estados Unidos disse... Pelé é o rei do futebol. Aí os Estados Unidos tinham poder de tudo, um negócio assim. Aí foi decretado que Pelé era o rei do futebol. Mas ele disse que Garrincha passou cinco minutos com a bola, com o maior jogador marcando nele. Ninguém tomava a bola dele. Garrincha... Ele disse que era o melhor que tem. Que o pai dele mostrava vídeo. Foi um senhor que passou lá e tava limpando as coisas. Entendi. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, tu viu? Pelo menos nos vídeos dele, você viu? Eu vi, ele é muito bom. Ele é muito bom, mas... Eu acho que... Assim... Eu vi muito vídeo de Ronaldinho Gaúcho, ele joga muita bola. Agora... Agora assim, eu nunca vi ele jogar mesmo. Eu queria ver ele jogar mesmo. Entendi, entendi. No momento, eu queria que o momento dele fosse, eu não sei, eu estivesse 19 anos e fosse jogar no Barcelona naquela época, eu queria ver ele jogar, pra ver se ele era... Eu queria ver o que era bom. Aí tu ia voltar a torcer pela seleção. Não, nunca. Na Alemanha até morreu.